E tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Maria. Bom, gente, hoje eu vou lá pra exposição, Expocoró, um negócio aqui que faz show, que tem aqui na minha cidade e também tem brinquedos. Lá tem carr... tem carrinho de... Peraí que eu tô no passeio, aí tem que esperar. Gente, lá tem carrinho de batida, tem... 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 tobogã inflável, sei lá. Tem essas coisas assim, eu não sei muito bem o que que tem lá e eu tô preta, eu tenho que ficar assim, né? Bom, gente, lá se chama Exposição, Expocoró, o que vocês quiserem falar aí. E, gente, minha mãe deu uma passadinha aqui, nós demos uma passadinha aqui na loja da minha mãe pra pegar uma roupa pra minha irmã. Aí, depois que a gente terminar tudo aqui na loja, nós vamos passar lá na casa da minha avó, porque a minha irmã tá lá. E também nós vamos pegar minha irmã e minha tia pra gente ir lá também. E talvez eu vou encontrar o meu amigo, que se chama Italo lá. E... é isso. Até daqui a pouco. E aí 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 Parece muito ruim Parece muito ruim Nossa, que susto Ei, cadê ele? Ali, olha Ali E esse? Esse daqui tá deitado Olha aqui, olha aqui Ai que susto Olha, ele abriu a boca Que trem Respeta o carão Pra nós Que dá um esquema livre Ai Esse tá rugiado Nossa, esse é lindo Esse é lindo Esse é muito bonito A gente Oh E esse é lindo É lindo Um 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 Inquanto E Um Inquanto Um A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL